Oi, guris, tudo bem? Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando. A gente está aqui, hoje vai ser o terceiro episódio do nosso Ópera em Série, e o convidado dessa vez é o Caetano Vilela, que ele foi o encenador e iluminador da peça, da ópera, e ele veio conversar um pouco com a gente, falar um pouco sobre o trabalho, falar um pouco sobre a ópera, como foi. Então, esse comecinho de conversa nosso vai ser com ele, antes da gente assistir o terceiro episódio. Queria agradecer, Caetano, pela presença, de estar aqui trocando uma ideia com a gente, falando um pouco com os guris. Seja bem-vindo! Super, obrigado. Oi, pessoal. Que bom que essa ópera continua, né? Porque a gente acha que uma vez apresentando o teatro, acabou, quem viu, viu, quem não viu, não viu. Mas aí a gente tem esse registro maravilhoso que o teatro fez, e é muito legal contextualizar ele para um público que a maioria desse público ou vai assistir pela primeira vez ou é um público que está iniciando na ópera, né? E fico muito feliz. Que legal! Bom, vamos então começar, acho que para o meu primeiro momento, eu queria que você falasse um pouco o que é o trabalho do encenador e do iluminador da peça. O que faz, né? Qual que é a importância dele para o pessoal entender, né? Que a ópera, ela tem todo um conjunto de profissionais que estão ali por trás, que não aparecem também, e entender quais são essas funções. Se você puder comentar um pouco para os guris? Claro. Bom, partindo pelo mais óbvio, né? É o iluminador, né? É o profissional que vai iluminar toda a cena, né? Então, diferente de teatro, a ópera tem a música, que ela é importantíssima e indissociável do trabalho de qualquer desses profissionais, né? Ao contrário do teatro, que existe uma liberdade muito maior. O iluminador específico de ópera, né? No meu caso, trabalha muito ligado com a partitura. Não só as óperas que eu dirijo, mas as outras óperas também de outros diretores que eu trabalho. Tudo que está na partitura, às vezes, já tem indicação de luz. Por exemplo, cenas de tempestade, por exemplo. Tem muito em ópera do Rossini, por exemplo, né? E essas tempestades, por exemplo, elas são acompanhadas também com uma música. E quando você vai na partitura, ou mesmo no libreto, tem as indicações ali, ah, nessa hora é uma cena de tempestade com trovões, não sei o quê. E isso está representado pelos instrumentos. Então, o trabalho do iluminador é acompanhar o que o libreto e a partitura pedem e ilustrar aquilo, dar esses efeitos para a cena. Não só iluminar, eu costumo dizer que o trabalho do iluminador, tanto no teatro quanto na ópera, não é só iluminar a cena, é revelar uma história. Então, assim, independente do cantor ou do ator estarem lindos em cena, bonitos e tudo, existe contraste, existe todo um estudo em cima do libreto, existe um estudo sobre as cores. Nem sempre uma tarde é âmbar e uma noite é azul. Então, assim, existe esse estudo em cima do trabalho do diretor também, do encenador, que propõe a concepção, que é uma coisa que eu vou falar já, já. Mas o trabalho do iluminador é relativamente mais óbvio, assim, porque ele precisa também acompanhar a história, né? E aí, junto do libreto e com os outros profissionais, definir essa paleta de cores, definir onde tem efeito, onde não tem, o que a luz pode revelar, o que a luz pode esconder, o que a luz pode surpreender. Então, assim, é um trabalho muito delicado e que pode enriquecer muito a ópera, como pode destruir também, por exemplo, cenas muito escuras, onde você precisa ter uma revelação e o iluminador, de repente, não prestou atenção naquilo. Coisas que estão em segundo plano, dar volume para a cena. Eu não costumo alterar tom de pele, né? Com cores, então, as minhas cores em cena acompanham muito o trabalho do cenógrafo e do figurinista. Então, por exemplo, se o figurinista tem todo um trabalho em cima de tecidos e cores e brilhos, o iluminador tem que mostrar aquilo, né? Ele tem que estar dentro de um conjunto, então, de repente, tem uma coisa linda ali que foi criada pensando no personagem, vai o iluminador e põe... Uma geral, azul, uma geral... Aí transforma tom de pele, transforma tom de tecido. Então, assim, é um trabalho quase de cinema, porque todas as áreas precisam estar muito unidas para que um contribua com o trabalho do outro e não se sobressaiam, assim, de uma forma que dê uma outra leitura, né? Então, esse é o trabalho do iluminador, que pode ser bem abrangente, tudo que eu falei pode servir também para o maquiador, para o figurinista, enfim. O trabalho do encenador é um trabalho, assim, eu costumo assinar como encenador, mas é quase como se fosse a confusão, geralmente, que tem, inclusive, na própria classe, é onde começa o trabalho do encenador e onde começa o trabalho do diretor cênico. Então, praticamente, os dois exercem a mesma função, né? O diretor cênico, ele recebe um projeto, né? A ópera, então ele vai dirigir cênicamente, ele vai conduzir a ópera para a cena, né? Ele vai dirigir os cantores, como eles devem se portar, as reações, as conduções da cena, como que ele vai contar esse drama. Esse, especificamente, é o trabalho do diretor cênico. O trabalho do encenador, que é uma coisa que vem mais do teatro de prosa, é uma coisa um pouco mais complexa, assim, porque o encenador, ele vai, como o próprio nome diz, a raiz da profissão, ele vai encenar. O que é encenar e não dirigir? Encenar é ter nas mãos todos os recursos da caixa cênica. Então, por exemplo, eu sou diretor e também sou iluminador, e a minha função na cena é encenar um texto. Eu vou usar toda a caixa cênica, todos os recursos cênicos que tem. Eu vou conduzir a concepção do espetáculo. A concepção do espetáculo parte do encenador. Então, toda a equipe vai trabalhar a partir de um conceito que foi pensado e elaborado pelo encenador. Nem sempre isso é feito pelo diretor cênico. Então, existem parcerias longas, várias pessoas trabalham de várias formas, mas, por exemplo, quando vai convidar algum cenógrafo, o cenógrafo tem uma ideia e a partir daquela ideia parte a direção, por exemplo. Isso é muito comum. O trabalho do encenador, ele pensa o espetáculo como um todo. Mesmo que tenha contribuições, há contribuições de toda a equipe, ele pensa o espetáculo do começo ao fim e como uma ideia, como uma concepção. Então, tudo isso parte do encenador e, a partir daí, usando todos os elementos que o teatro nos põe à nossa disposição para contar uma história. Então, geralmente são profissionais que têm uma carreira um pouco mais técnica, por exemplo. Eu comecei como ator, como ator eu também iluminava e, desde 2002, eu comecei a dirigir ópera. Antes, eu só iluminava a ópera. Então, a minha carreira na ópera começou de uma forma técnica, que foi aprofundando para a direção cênica e especificando para a encenação. É muito sutil esses termos, mas acompanhando o trabalho e já já vou falar sobre a ópera, essas diferenças são muito sutis e perceptíveis para quem vai assistir. Muito legal, assim, acho que ver esse detalhe, principalmente fazendo a comparação com o momento que você vê a ópera, né? Porque tem toda uma questão de luz que é perceptível logo na hora que ela começa, né? Com o próprio cenário, que vão acendendo, apagando, né? Exato. Naquelas caixas, acho que fica... Exatamente. A concepção, por exemplo, eu trabalho com outros diretores como iluminador, mas quando eu dirijo, quando eu enceno uma ópera, eu assino a minha luz, porque a concepção do espetáculo está muito ligada com a luz. Eu não conseguiria trabalhar com outro iluminador, porque a forma como eu penso a cena, a luz é importantíssima. Eu conduzo os cantores para momentos de luz. Eu aviso eles, olha, aqui você está num plano, aqui você está em outro, aqui é importante, eu vou pegar esse detalhe, a luz aqui. Então, o cantor vai se sentindo mais seguro em cena, porque ele sabe o que está no entorno dele. Não, muito legal. E até, por exemplo, aí acho que entrando um pouco na ópera em si, que ela tem um... A temática dela, ela fala de amor, né? Ela sabe do período, né? De todo esse contexto que ela está tratando, dos casamentos, arranjados e tudo mais. É uma ópera do finalzinho do século XVIII, né? Se você pensar assim, ela é uma ópera do final do século XVIII, com esse tema contado de uma forma humorística, né? Porque é uma comédia, né? Mas ela é do final do século XVIII, com esses temas de comportamento. É, e é do final do século XVIII, é legal pensar como ela está sendo apresentada, né? Com o figurino, por exemplo, com as perucas, os cabelos coloridos. Agora, eu queria que você comentasse um pouco sobre ela, né? Falasse um pouco sobre ela. Quando eu comecei a estudar ópera, a primeira coisa que me veio era isso. Bom, uma ópera do final do século XVIII. Eu não costumo assistir muitas referências de óperas já encenadas, do mesmo título. Eu peguei metade de uma, assisti a outra na íntegra para entender a música como um todo. Depois peguei a partitura, o libreto, enfim. Fui entender essa história. E as coisas que eu vi, que eu tinha como referência, não só que está no YouTube, de outras produções, mas também de fotos, ou era uma coisa para caricatura, ou era uma coisa clássica. Totalmente clássica, com figurinos representando esse período do século XVIII. Eu já não queria fazer nenhuma coisa nem outra, porque não é o meu estilo de concepção, né? Então, o primeiro estudo em cima do libreto foi o que é essa história? E que público que eu tenho que atingir hoje, no século XXI, contando uma história do século XVIII. Como que esse público vai permanecer atento com uma história com muitas repetições musicais, né? Porque isso era o estilo da época, isso é educativo, aliás, isso ser feito como nós fizemos, e a direção musical da Valentina, maravilhosa, de não ter cortes, né? De fazer como era mesmo, porque esse era o estilo da época, né? Você tem o recitativo, aí você tem as áreas, você tem os duetos, o recitativo às vezes repete muita coisa do que vai ser contado depois. Então, isso é uma dramaturgia da época. Então, como o público atual pode se manter atento a isso? Então, a ideia toda, as pessoas já estão acompanhando já alguns episódios, é um quiprocó, uma confusão de um casamento, né? O pai promete a filha para um conde, o conde chega e se apaixona pela outra filha. Só que essa outra filha que ele se apaixona já fez um casamento escondido com o empregado da casa. Então, assim, é uma situação muito simples. É uma coisa de teatro muito simples, de comédia muito simples, né? Que se estende ao longo de algumas horas. A minha primeira aproximação com isso era que o público entrasse no teatro e visse, já se inteirasse que aquilo era um casamento. É como se o público recebesse um convite para um casamento. Então, quando o público entra no teatro, não tem cortina. Tem uma grande caixa de presente. E essa caixa de presente, que vai abrir durante os primeiros acordes ali da música, ela é como se fosse um... São compartimentos. É como se fosse aqueles bibelôs, aquelas caixinhas que têm bonequinhos ali dentro. Então, os personagens estão ali embalados num plástico. É uma coisa lúdica. Quando abre aquilo, os empregados da casa estão desembalando aquelas pessoas. A história vai começar a ser contada como se fosse pequenas joias, pequenos bibelôs dentro de uma caixa de presente de um casamento. Porque tem um grande laço, né? E o carimbo, e para onde vai. Então, já tem uma coisa... O público já chega, já começa a fotografar aquilo, né? Já tem uma aproximação com aquilo, já põe nas redes sociais. Eu acho que essa aproximação lúdica é muito legal para esse tipo de obra. Quando tem a música, começa a música, os funcionários da casa começam a abrir esses pacotes, que são os cantores congelados ali, e eles ganham vida. E, a partir daí, o público começa a entender, de acordo com a narrativa da história, que aqueles compartimentos são cômodos desta casa. E cada cômodo tem a sua decoração, tem a sua luz, né? E as histórias vão acendendo e apagando, se revelando com a luz a partir disso. Essa foi a minha primeira ideia. E eu passei para a minha cenógrafa, que eu trabalho já há um tempo, a Duda Arruc, que abraçou essa ideia e criou essa caixa. Aí eu tive uma reunião com o Fauzi Hatem, que além de ter feito esses figurinos, é um super estilista, bastante conhecido. E eu pedi para ele uma coisa muito pop. Eu queria que o público visse aquilo como se fosse não caricatura e nem realidade, mas como se fosse um estudo do desenho, do shape da época, do volume, da volumetria da época dos vestidos, e trabalhasse aquilo com padronagens múltiplas, xadrez, com listrado, com tudo. Para o público encher os olhos mesmo, como se fosse uma figura pop. Que aquilo tivesse luz, aquilo tivesse vida, que não fosse uma coisa de época, um figurino de época que você tem que reconhecer um período. O Fauzi Hatem fez uma pesquisa em cima disso, me apresentou esses desenhos, e ele seguiu o trabalho do Edu, que fez todo o visagismo e as perucas, aquelas perucas com volume. É um trabalho que o Edu faz. Ele não mora no Brasil, ele é um brasileiro que mora em Viena, já contribuiu com a ópera de Viena, com shows, com espetáculos lá. E o Edu veio para o Brasil, e esse tipo de peruca que ele faz é um trabalho manual, e falamos a mesma coisa para ele. Queremos alguma coisa pop, que não seja vulgar, que não seja caricato, mas que dê uma identidade para cada um desses personagens. Quando a gente vai trabalhar com os cantores, e os cantores veem os desenhos, os croquis disso, imediatamente isso já dá um caminho para eles seguirem, né? Porque eles podem ir para vários caminhos. Então eles falam assim, ah, eu vou ter uma peruca, ah, eu vou ter essa roupa que ela é sobreposição, eu posso começar com ela. Então eles começaram, dentro desta concepção, a entender que eles poderiam usar esses adereços e esses elementos de cena com humor. Cada cantor acrescentou alguma coisa a partir dessa concepção. Então isso é muito legal, porque o cantor sabe que ele vai trocar de peruca, que ele tem aquela peruca com volume, ou que na roupa dele ele pode esconder uma flor gigante, ou que ele pode ter outros elementos. O personagem do pai, por exemplo, ele é surdo, então o cantor, que é ótimo, o Pep já propôs coisas para usar com elementos, que ele ficou ouvindo um disco e ele ouve o que ele quer. Então isso é muito importante para construir o personagem, essa concepção, porque cada cantor foi contribuindo, porque entendeu que o personagem dele não era uma coisa do século XVIII. Ele estava contando uma história para o público do século XXI, que se passa no século XVIII, e que é mentira, é uma brincadeira. Ele começa como se fosse um boneco inanimado e vai tomando vida e contando essa história. Então isso é muito legal, porque dá para a gente fazer... É uma comédia, dá para fazer gag, dá para fazer pequenas piadas, dá para ter interferência. A ópera pode tudo. É igual uma comédia no teatro. Dá para ter pausa, dá para combinar com o maestro, andamentos, dá para interromper um pouco a música, fazer algumas fermatas e acrescentar pequenas gags. Por quê? Porque o diálogo do fosso com o palco precisa ser muito sintonizado nisso. Então, junto com a maestrina, a gente entendeu que, no decorrer dos ensaios, algumas gags de vários personagens poderiam ser importantes também para o desenrolar da história. Então, assim, aconteceu de tudo. Mas isso, primeiro, porque a concepção permitiu esse jogo, e, segundo, que era da época. A ópera se modificava desde quando ela foi criada. Sempre foi assim. Nunca foi uma coisa rígida. Rossini, Mozart, até o próprio Simarosa. Então, sempre foi um diálogo constante do teatro com a música. Do teatro de prosa, vamos dizer assim, como a gente estava acostumado. Como a música. Então, quem acha que a ópera é uma coisa imexível, vamos inventar uma palavra, nunca assistiu uma ópera ou não estudou profundamente o que era na época. Existem filmes que falam disso. Não, acho que é super legal. Você traz várias referências que a gente consegue ver na ópera, ver como isso se apresenta. Acho que isso vai ser fantástico para os guris agora continuarem com esses outros dois episódios, com essas novas ideias, com essas informações novas que você traz, Caetano. Então, acho que para a gente ir caminhando, eu queria agradecer a presença. A gente sabe que é bem curtinho. Eu teria muito tempo para a gente falar, muita coisa para falar. Mas eu queria agradecer muito você pela presença, por estar aqui para conversar com os guris. Super obrigado. Um ótimo espetáculo. E que, para quem está assistindo pela primeira vez, que esse seja um começo para que se sinta curioso ou curiosa para buscar outros títulos. Perfeito. Então, vamos ver, gente. A gente vai ver, então, o terceiro episódio. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês mais um pouquinho. Então, vamos lá. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final. E aí, no final, eu vou estar conversando. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. E aí, no final, eu vou estar conversando com vocês. Música 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 Gente, será que eles vão mandar a Carolina com o convento? Música Eu estou com muita dó dela. Eu realmente estou com dó dela e do Paulino Música 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 Porque eles só estão, eles estão com azar nessa história inteira, nesses 3 episódios que a gente Typical assistiu, não dá uma bola dentro pros dois. Cada hora é uma coisa que acontece. Aí eu achei que o pai dela, o Jerônimo, ia dar um chega pra lá, falando que o conde tinha que casar, mas até ele apresentar o dinheiro, né? Na hora que ele apresentou o dinheiro a mais, ele falou, não, tudo bem, você pode casar com a Carolina. Mas, gente, eu tô com muita dó da Carolina e do Paulino. Não sei vocês. Eu fico, a hora que eu olho a Fidalma fazendo todo esse rolo. Ela, como tia da Carolina, fazendo todo esse rolo pra conseguir agora afastar a Carolina pra um lado, casar a Eliseta com o conde e ela ficar com o Paulino, você fala, meu Deus! Como? Agora, o que eu tô perguntando é será que eles fogem? Porque o Paulino e a Carolina falaram que vão fugir, né? Já combinaram o horário, já combinaram como, pra onde eles vão. E eu tô torcendo pra eles fugir, gente, porque eu acho que eles merecem ficar, eles merecem ficar juntos. E o pessoal tá muito enrolado, gente. Pelo amor de Deus, vamos simplificar as coisas, vamos deixar mais tranquilo. Mas vamos ver, a gente vai saber na semana que vem, que vai ser o último episódio, se a Carolina e o Paulino fugiram, ou se ela foi mandada pro convento, ou se ela casou com o conde, ou se a Eliseta casou com o conde, se a Fidalma casou com o Paulino, o que que vai virar? Não faço ideia, tô curioso, e a gente vai descobrir isso no próximo episódio. Então, comenta aqui o que que vocês acharam, o que que vai virar nesse embrólio todo, e até semana que vem. Um beijo, gente!